Eu queria dizer hoje uma palavra sobre um tema de importância estratégica para o Brasil. Nós devemos ingressar na OCDE, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que existe há algum tempo e que reúne os principais países ricos e alguns emergentes. Essa questão se coloca desde que o governo Temer, em 2017, resolveu pleitear a entrada na OCDE, coisa que o Brasil não havia feito antes. O governo Bolsonaro mantém essa intenção. Entretanto, a pergunta, deve o Brasil ingressar ou não na OCDE, não se dirige propriamente a Bolsonaro, ao governo Bolsonaro. Porque em função de políticas que o governo vem adotando, sobretudo na área ambiental, com a atuação desastrada do ministro Salles, mas em outras áreas também, em razão disso, é muito pouco provável que prospere enquanto for presidente da República Bolsonaro, ou enquanto ele adotar as políticas que adota, a ideia de que o Brasil possa ingressar na OCDE. Então, como diz um amigo meu, Gabriel Cilíaco, a Salles que vem para bem. Esse é um dos poucos efeitos positivos, não pretendido, não intencional, das políticas do Bolsonaro, de impedir, na prática, a entrada do Brasil na OCDE e de impedir também, aliás, diga-se de passagem, a confirmação, a ratificação do acordo também danoso entre o Mercosul e a União Europeia. No que diz respeito à entrada na OCDE, a questão se coloca, sobretudo, para um possível futuro governo Lula ou um possível futuro governo Ciro Gomes, porque tanto Lula como Ciro Gomes pregam políticas de desenvolvimento econômico que ficariam impossibilitadas na realidade, na prática, pela entrada do Brasil na OCDE. O mesmo problema se aplica no caso de Vitória de Mandetta e Dória, candidatos, digamos assim, do chamado da direita tradicional, mais claramente estabelecidos como tal, mas, nesses casos, é muito pouco provável que a ideia de entrar na OCDE seja abandonada. Com Lula e Ciro é outra questão. Lula ou Ciro, né? Vejam o seguinte, quais são os argumentos a favor da entrada na OCDE? São argumentos conhecidos e muito repetidos, todos eles falaciosos, que isso nos proporcionaria um selo de qualidade, que o Brasil participaria de um fórum de discussão, que nós teríamos a voz ativa em temas importantes, mas, na realidade, a OCDE já está consolidada como um conjunto de normas que se aplicam obrigatoriamente aos países membros e que acabam limitando a sua capacidade de desenvolver políticas econômicas e sociais, principalmente econômicas, que são indispensáveis para países emergentes. Então, por exemplo, as normas que a OCDE impõe aos seus membros em matéria de regulação dos movimentos de capitais, de controle de capital, são mais estritas do que as do FMI. Quando eu era diretor do Brasil no FMI, de outros países, lá nós negociamos uma política de aceitação parcial dos controles de capital, que a OCDE não tem. E eu podia argumentar, como diretor brasileiro no FMI, que o Brasil não se obrigava, de nenhuma forma, a aceitar que o FMI importasse as normas da OCDE, porque o Brasil não era membro da OCDE. Agora é diferente, agora é diferente. O Brasil está, desde o governo Temer e continua no governo Bolsonaro, ansioso para ingressar nesse clube. E o que eu mencionei sobre o controle de capitais é apenas um exemplo entre muitos exemplos de constrangimento que o Brasil sofreria se ingressasse nessa organização. Então, em relação à questão da OCDE, o ideal seria que o futuro governo, digamos Lula ou se for Ciro, menos provável se for Ciro, esses governos adotem em relação à questão da OCDE a mesma atitude que o Lula, com Celso Amorim e Samuel Pinheiro Guimarães, em 2003, adotou em relação à questão da Alca. A Alca vinha sendo negociada no governo Fernando Henrique. Era uma fria tremenda para o Brasil. Isso estava praticamente pronto e quiseram empurrar para cima do governo Lula, recém-eleito. Lula não disse sim nem não, não quis fazer uma confrontação em torno do assunto, mas com muita habilidade, graças a Celso Amorim, Samuel Pinheiro Guimarães, Adhemar Bardian e outros diplomatas que negociaram pelo Brasil na Alca, desativou essa negociação. Algo semelhante tem que ser feito agora, lembrando o seguinte, que não é por acaso que nenhum dos grandes países emergentes importantes, como nossos sócios nos BRICS, China, Rússia, Índia, não estão pleiteando o ingresso na OCDE. Por quê? Não é por acaso, é que são países que prezam a sua capacidade de definir de forma autônoma as suas políticas econômicas e de desenvolvimento. Quais são os países emergentes que estão na OCDE? Chile, México, Colômbia, não quero ofender ninguém, mas não são países que tenham vocação para autonomia na definição das suas políticas.